Vamos Brasil, para adoçar nossa tarde com o Chocolate Pan, uma empresa 100% brasileira que há mais de 80 anos oferece produtos com qualidade e tradição que marcaram e continuam marcando a infância de tanta gente, né? Eu sei que você conhece vários produtos da Pan. As moedinhas, o pão de mel, o granulado, a Poppan, mas a Pan também, gente, tem produtos para os diabéticos, olha só, a linha de chocolates Diet, agora com nova embalagem da linha zero, adição de açúcar, tablete de chocolate ao leite, de avelã, castanha de caju, agora você pode adoçar o seu dia de uma forma muito mais saudável. Se é da Pan, você já sabe, né? O doce sabor da infância, por isso que eu indico esse site aqui, ó, chocolatepan.com.br. Meninas, uma mesa todinha para vocês. A gente já comeu, a gente está mais calma. Sephora, descreva para as meninas. A gente está mais calma. Foca aqui, ó. Ela vai descrever os bolos para vocês. Bem casado, tradicionalíssimo. Aquele xadrezinho. Todos, 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 bem casados. Opa, obrigada. O bolo com, de cereja, tipo aquele tradicional mesmo, né? Um bolinho de chocolate com canela. Os cupcakes, eles têm um recheiozinho de frutas vermelhas com leite condensado e tal. É leve, né? Muito pesado, não. As esfirrinhas têm queijo branco, né? Lá um para light, porque é para cortar tudo. É o tomate que vai ficar bem longe. O tomate vai ficar bem longe. E os docinhos camaféu, que é tradicionalíssimo. Que aproveite. O brigadeiro coberto com chocolate, não com granulado, que eu acho que fica melhor. E os de damasco também, que é uma delícia. Uma delícia mesmo. A gente olha a delícia. Adoro. E suquinho para rebater, né, gente? Um cafezinho, um café sem açúcar. Eu quero mandar um beijo, gente, ó, para a Danone, vou mandar um beijo. Está aqui, ó. Recebi o presente, a Milene entregou. Entreguei, viu? A Milene entregou aqui, ó. A Danone, pode pregar a Danone e mandar um presente para todas as meninas aqui que elas adoram. Tem que ficar tudo me olhando e me secando, você sabe que essa coisa é de energia. Não, Nani, manda para elas, hein? Eu estou focada aqui no brigadeiro, Nani, desculpa. Que delícia. Não, mas a gente pode mandar para você um kit maravilhoso para vocês presentes. Super, super. É amiga nossa. Que delícia. Muito gostoso. Meninas, e aí? Traição para você, internet? Com certeza. Isso é traição. Total traição. Não era minha. E aí, gente? Nós todos aqui chegamos à conclusão que é traição. Então, quem está aí em casa, se quiser ligar, nós 578-6000. O que você faria, Milene, se descobrisse aquele seu marido mandando... Nossa, nem sei. Mensagens, né? Vamos pegar ela. Já me dá um negócio aqui, ó. Já me dá uma papitação. Uma papitação. Mas, Ju, esse negócio de ficar procurando também, a gente sempre encontra. Eu não procuro. Eu não procuro nada, não. Eu também não procuro. Eu acredito que é sempre importante respeitar a privacidade. Mas, uma vez que tem algo ali, resolva. Não adianta você descobrir ou ficar ali, ah, tem algo acontecendo, mas você não vai fazer nada com isso. É pior. Se tá com a pulga atrás da orelha. É pior. Você descobrir e não fazer nada. Então, quer vasculhar, já que já descobriu alguma coisa, faça alguma coisa com isso, né? Mulher, quando cisma, é melhor do que... Mas, sabe dizer? Sabe, não é cismar, Nani. É assim, nós temos um poder muito, muito, muito intenso, que é o nosso insight, o nosso feeling. Aí, quando você tem um insight... Mulher não erra, não, hein? É, não erra, não. É. Ah, mas assim, se você tem um insight, vai lá e achou, ai, quem procura, acha. Gente, você recebeu aquela informação. Ó lá, tem alguém ligando. Atenda, galera. Você achou? Alô? Eu atendo? Atende? Alô? Alô? Você me lembrou fantasia lá. Amor? Oi! Com quem falo? Com a Luciene. Oi, Lu, tá falando de onde? Eu tô falando de São Caetano do Sul. Bem-vinda, amada. E aí, virtual, é traição ou não? Lógico que é, com certeza. Nossa, aqui é com certeza. Ah, não tem jeito, né? Nós todos pensamos iguais. Mulheres, por isso que a gente tem que ficar mais unida, né? E o que você faria, Lu? Não perguntei pra nenhum homem, né? Não entendi. O que você faria se descobrisse seu namorado, seu marido, mandasse mensagens? Ah, eu ia mostrar pra ele, com certeza, porque do mesmo jeito que eu mexo, eu fico mexendo nas coisas dele, ele mexe no meu, ele tem a senha do meu celular, eu tenho a senha do celular dele, então, toda vez eu fico foçando também. Tá certo, gata. Obrigada. O problema é se comprar um celular escondido, né? Aí complicou, porque é, né? Sabe o que eu faria? O que é que é legal? O que é que vocês aconselham nessa situação? Bom, primeiro a gente tem que reconhecer que se alguém está pulando a cerca ou já procurando pular a cerca, é que alguma coisa tá errada. Então, o diálogo pra mim, nesse momento, seria fundamental pra dizer assim, escuta, o que tá acontecendo? O que que mudou do início da nossa relação, em que a confiança era total e agora? Então, primeira conversa. Segundo, quais são as suas intenções com esse nude? Quais são as suas intenções com essa interação toda? Agora, olha só que loucura. Se antigamente, antigamente, se há 20 anos nós tínhamos revistas, tá? De mulheres lindas, gostosas, poderosas, os homens e as mulheres olhavam aquilo e ok, tinham desejos particulares e ponto. Só que agora, as redes sociais, elas são um cardápio gigantesco de opções, infinito, na verdade. E além de você olhar, como você olhava a revista, você pode entrar em contato com aquela pessoa. É aí que tá o perigo, sabe? Então, mas posso contar o que aconteceu comigo? Meu marido joga um joguinho, não, não foi comigo mesmo, meu marido joga um joguinho online. Isso fica alerta pra todas as mulheres, porque hoje em dia tem esses joguinhos online que o meu marido passa, por exemplo, horas naquele joguinho, batalha, não sei o que, tá batalhando, tá batalhando, tá batalhando, tá batalhando, tá batalhando. É, e a gente curte tudo e comenta. Normalmente quem comenta é a família, uma amiga próxima, um amigo. Aí entrou lá um comentário de uma menina que eu nunca vi quem era, com um coraçãozinho, um bonequinho de neve e outro coraçãozinho. Meu. Nossa. Meu. Olha o coração. Já tem o coração. Meu coração já é daqui por você. Mano, vocês não têm ideia do que eu fiz. Eu bati um print, mandei no WhatsApp pra ele, mandei bem com aquele P bem grande, né? Que, tananã, é essa. Que P é essa, né? Que P é essa. Que P é três pontos. Que P três pontos é essa. E três letras conclui, né? No final das contas, quem era a menina? Era a menina do joguinho. Aí eu falei, mas que merda que essa menina tá fazendo no seu Facebook particular, se ela é do joguinho. Aí, filha, aí deu... Caraca, caiu a casa. Caiu a casa. Caiu a casa. Mas é isso. Josi, é loucura da minha cabeça. Eu fiquei sem falar com ele uns cinco dias. Eu fiquei sem falar com ele. Ele foi viajar, ficou dez dias fora. Eu fiquei sem falar com ele vários dias. Ele falou de jogar. É a curiosidade que tá aqui. Ele não parou de jogar, ele não parou, ele continuou no joguinho. Então, assim, aquilo pra mim foi uma traição, mas aquilo pra mim foi. O limite do outro, né? O que eu dou conta, o que você dá conta. Eu acho que tem coisas que não é... Ah, isso aqui é exagero. É o que é pra você. Até onde você vai, até onde você dá conta. O limite. Exatamente. Eu acho o seguinte, eu sempre caí na pergunta pra você aqui, Josi, pra vocês convidados. Traição. O que fazer mediante uma traição? Porque todo mundo já chegou à conclusão aqui que é uma traição. Mais do que um erro, traição é uma escolha que você faz, independente de qualquer situação que você esteja vivendo. Ah, não tá comparecendo, a relação desgastou. São sempre desculpas, porque você pode sentar e resolver. Fez essa escolha, encara as consequências. Isso. O grande problema da traição é a confiança que se quer. Porque pra resgatar depois, não vai ser uma vida e muitas vezes não resgatar. Ah, não, pera, gente. Então, às vezes eu vou tentar levar, relevar a relação, mas e a confiança? Não tenho. Trazou cinco minutos, tá traindo. Tá traindo. Respondeu a mensagem, tá traindo. Essa tortura psicológica é o que mata. Não tem bateria no celular. Eu acho que tudo... Desculpa. Não, não, não. Eu ia dizer, o mais importante é o que você havia dito, de resolver, poder falar sobre quantas vezes forem necessárias, porque tudo aquilo que não tá resolvido retorna. O meu voto também é conversar, né? Respeito. Eu acho que quando... Eu vivo isso muito com o Thiago, meu marido, né? Quando a gente, às vezes, tem assim uns... Nossa, umas coisas assim de ciúme, um ou outro pergunta, o que você faria no meu lugar? Você gostaria de sentir essa insegurança, esse mal-estar? Não. Então, me ajuda a não também sentir isso. Então, acho que além de conversar, se tem alguma coisa errada, o que tá rolando? Alguém está te despertando alguma coisa? A gente também tem que tomar cuidado. E o que acontece na internet é muito superficial. E tudo que é superficial é lindo. Aí quando você vai se aprofundando, você fala, nossa, mas onde tava isso? Sempre tava lá, mas você só ficou ali em cima, né? Das relações, tá na comunicação que não se tem, né? Então, nenhum casal pergunta pro outro como é que tá a relação, o que eu posso fazer pra melhorar, o que antes você gostava e que hoje não tem mais. O que muda, né? O que te irrita na relação, o que você mais gosta. Você tá tão importante. Eu tô casadíssima. E uma coisa que eu ia colocar agora é isso, assim, eu vivo, né? Trabalho com redes sociais, já trabalhei muito tempo, tô muito ativa em redes sociais e eu tenho hoje a minha vida particular que eu acabo não postando tudo. Mas algumas coisas eu posto, né? Eu e meu marido. Ele é bem tímido, né? As pessoas, é, ele não é desse meio, nada, então eu tento evitar um pouco de trazer ele pra essa exposição toda, que não é o objetivo. E as pessoas viram pra mim e falam assim, nossa, é bonito de ver vocês dois, é isso e aquilo. Ai, será que um dia eu vou viver? Ai, você entra no Instagram da pessoa, ela tem marido, ela tem filho, só que ela olha a minha vida, ela olha, é mais fácil pra ela olhar a minha vida como uma coisa perfeita do que falando assim, tipo, aí eu falo pra ela, mas você também tem o seu marido, abraça e beija ele. Às vezes eu vou em um restaurante, eu vejo casais, cada um no celular, outro no outro, não se converte, não dá pra você falar pra mim que a minha vida, nossa, é linda, mas cara, você tem o seu namorado também, você tem o seu marido, você tem o seu filho, você tem o seu trabalho, dê valor, eu dou valor, dê valor, não fica olhando a minha vida e achando que a minha vida é perfeita, porque não é. Então, assim, eu acho que as pessoas confundem esse lance, porque eu realmente mostro aquilo que eu quero, eu não tô brigando com o meu marido, vou falar assim, olha, estou brigando com o meu marido, não, marido é coisa pra ficar dentro de casa, né, sem celular. O bom das redes sociais, como é que eu faço? Sem jogueir, sem jogueir, você sabe aqui, cada um marido em três telefones, sem jogueir também, é muito engraçado, eu tô casada há pouco tempo, o meu namorido, né, a gente vai se casar mesmo ano que vem, mas às vezes nós vamos em algumas situações, de alguns eventos, por exemplo, e as pessoas, quando o encontram, falam, ah, se você tá aqui, então Isabela também tá. O que é bom, porque aí as pessoas também já o veem, não é dessa área também, mas já sabe a área. É o marido dá. Porque aí tá seguindo. Não, mas Isabela. Mas aí também, cada um fica no seu limite, entendeu? Não vai olhar ali o bonitão, não, ali ela, né, a nossa amiga tá ali, né. Mas eu acho que isso que você falou tem tudo a ver com essa overdose de possibilidades, porque isso sempre existiu. A gente sempre olhou, as fofocas rolavam, as traições aconteciam, só que agora é horrível. Não, e agora a gente vê que o casal famoso se separou, a gente fala, o quê? Mas como assim, estávamos fazendo propaganda da margarina do dia? Gente, dentro de casa é tudo igual. Mas aquilo que é estampado não necessariamente é o que é vivido, né. Meninas, o programa tá quase chegando ao fim. Ah, não. Eu só queria primeiro as redes sociais de vocês que querem mandar algum recadinho assim, rede social, divulgar. Convida pra live hoje? Hoje, Papo de Camarim. Vamos continuar falando sobre traição virtual. Isso. Sim. Papo de Camarim, você é convidada. Vai perder. Se puder. Muito bom. Rede social, Tatá. Bom, eu tenho a minha, Clínica Thaís Bianca e Thaís Bianca, então mulherada que vai ficar mais gata, não, ao invés de fuçar o celular do marido, vai cuidar, vai ser feliz, vai cuidar de você mesma. Tá, eu vou lá, vai melhorar sua autoestima. Vai, amiga. Todas as suas convidades. Então acho que falta isso mais pras pessoas também. Fica depois tendo tanta confiança no outro, no outro, esquece dela. Então, cara, se ela confiar nela, não vai ter marido, namorado, que vai procurar outra. Milene, Poderosas de Batom, site. Poderosas de Batom, gente, um beijo. Obrigada pelo carinho e se inscrevam na minha corrida Poderosas Run, que vai ser agora em agosto. Olha. É uma corrida autoral em prol das mulheres, em prol do que as mulheres representam, em prol de você, pra você ter uma experiência agradável, gostosa. Entra lá, www.poderosasdebatom.com.br. Beijo. Sephora Insta? Sephora G Monteiro, ou www Sephora Monteiro Cake Designer. E eu tô 25 anos casada. Fiz agora a segunda. Que linda! Que linda! Que linda! Nani, Isabela Camargo Real, Isabela com G e dois L's, Camargo Real. E eu tenho compartilhado muitas mensagens com o seguinte espírito, cai e levanta. A gente cai e levanta todos os dias, se a gente quiser. Ou você pode cair, ficar lá no chão, reclamando e chorando, ou você vai levantar. Dá trabalho, mas você vai levantar muito mais forte e eu tenho investido muito mais energia nisso. Parabéns, linda. Não importa quantas vezes você vai cair, mas quantas vezes você aguenta levantar, né? Exatamente. E nesse final de semana, o congresso lá, a ciência, né? Consciência e espiritualidade iluminarem esse final de semana no Rio de Janeiro. Josi, Psicologia da Relação. E Psicologia Relação agora no Facebook, se estiver funcionando, senão a gente grava e passa. Isso. Beijo no coração, gente. Obrigada pela companhia e pelo carinho. aqui ó, três vezes para vocês o que vocês desejam para a gente. Muita paz e muita luz para todo mundo, tá? Adorei.